E aí pessoal, como é que vocês estão? O que eu quero falar no vídeo de hoje para você? Quero fazer um vídeo rápido para que não se demore muito, mas eu quero falar a respeito da água, a importância da água para o seu gado. Eu estou aqui em um lugar da minha propriedade, onde eu tenho uma água parada aqui, é uma represa, é antiga essa represa, desde que eu adquiri essa terra, que tem essa água. E aí eu quero falar alguma coisa relacionada à qualidade da água que você vai fornecer para o seu gado, tá certo? Mas antes, vamos agradecer ao Criador, ao Deus do céu. Obrigado, meu Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia e bondade infinita em nossa vida. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua bondade, assim como já tem feito. E eu clamo a Ti, que abençoe a vida das pessoas que assistem esses vídeos e que acreditam em um sonho, assim como o Senhor tem me abençoado e tem realizado muitos e inúmeros sonhos. Eu peço que o Senhor também abençoe as pessoas que fazem parte desse projeto. Então, é em nome de Jesus que eu agradeço isso. Também quero dizer para você, se inscrever no canal. Aqui, do ladinho, vai estar inscrever-se. Aí você clica nele e se inscreve para nós chegarmos 100 mil, me receber a plaquinha, não tem? É, também compartilha com os amigos. Essas informações são de suma importância para todos os setores ligados à pecuária, à criação de gado, ao que quer que seja. E também deixa o joinha, que isso faz com que o vídeo e o canal se torne visível a outras pessoas no YouTube. Ativa o sininho para você receber notificação. Então, bora que bora, balança a boiada, arranca a tampa e manda a boi, menino! Agora vamos falar aí alguns detalhes da importância de uma água de qualidade para o seu gado. Bom, pessoal, aqui está um pequeno reservatório, né? Aqui acumula água da chuva e alguma água que vem dali de cima, tá vendo? Então, se torna uma água parada. Olha a cor dessa água. Ela não está tão ruim, eu já vi águas piores. O que isso atrapalha, né? Tipo, na minha propriedade eu tenho e eu só tenho esse tipo de água, tudo bem. Mas, se você quer um bom rendimento para o seu gado, você tem que fornecer água de qualidade. Qual é a água de qualidade? Eu acho que eu vou virar a câmera aqui para a gente ficar se olhando, né? Eu creio que seja melhor. Coloquei o celular aqui num lugarzinho aqui e os cachorrinhos tomaram banho ali na represa e estão aqui se sacudindo perto de mim e já me chapiscaram tudo aqui. Então, mas bora lá! Pessoal, a água ideal para você fornecer para o seu gado é aquela água que você beberia. Então, nos reservatórios onde você tem fornecido água para o seu gado, você chegaria lá com sede e beberia dessa água? Essa é a pergunta. Se isso você faria, então você está fornecendo uma água excelente para o seu gado. Mais um detalhe, aí você fala, pô, meu irmão, lá na minha região só dá para ter água de barreiro. Ok, fazer o quê? Mas vamos trabalhar esse processo com o passar do tempo para que você possa fazer um poço, um mini poço profundo ou um poço profundo, distribuir essa água em mangueira e fornecer água de qualidade para o seu gado. Como é que funciona isso? As propriedades que têm água de má qualidade, só é aquelas águas feitas em barreiros, em pequenos açudes, pequenos reservatórios feitos no próprio solo, elas estão mudando esse sistema para poder elas obterem melhor rendimento com avacada, com boi de engorda, nuvilha de engorda, seja o que for. Cria, recria ou engorda, tem que ter esse processo sempre sendo atualizado, modernizado. Isso faz uma grande diferença. Então, como é que eles fazem? Eles cavam um poço profundo, perfuram, aliás, com aqueles caminhões e tal. E seja qual for a metragem, o importante é que a água venha com a qualidade e para isso você tem que procurar uma empresa que possa te dar essa garantia. Isso é de suma importância. Olha a farra que eles estão fazendo. Só dá para escutar o barulho, mas eu vou mostrar ali para vocês. Então, procure uma empresa idônea que possa lhe dar o respaldo necessário para poder você também não ter problema. Fazendo isso em um ponto estratégico, de repente você pode falar mas na minha terra lá não tem energia. Você compra uma placa solar e coloca uma bomba a energia solar. Coloca uma caixa, um reservatório grande no lugar mais alto da propriedade e assim você distribui essa água em tanques de cimento ou de plástico, enfim, depende aí o que você tem na sua região. E assim você pode melhorar o rendimento do seu gado. Olha, a água pode contribuir em até 20% no bom desenvolvimento tanto da engorda quanto da cria ou recria. Então, eu estou falando isso daqui com dados estudados pelos especialistas na área. Não é uma filosofia minha. Busque esse conhecimento. Eu estou aqui dando a dica, tentando passar a dica de forma construtiva, mas isso são dados estudados pelos estudiosos. Não está aí? É, eu não entendi. Está aí, eu, vai. É isso, pessoal. Eu estou aqui sentado aqui no chão, mas é como diz uma música de Charlie Brown, meu escritório é na praia. Não é na praia não, mas é no sítio, é no mato, é dentro da fazenda, é dentro da propriedade, dividindo conhecimento com vocês. Então, pessoal, água é fundamental para você ter qualidade no seu rebanho, ok? Então, por que eu estou falando isso daqui? Porque tem essa água aqui na propriedade, mas tem uma água mais para baixo que é de mina. É uma água que, inclusive, eu cerquei. Existem outros vídeos aí no canal, tá certo? Que se vocês quiserem ir lá para ver isso, eu cerquei essa mina, gastei para fazer isso, mas para poder proteger o meio ambiente. Então, o gado bebe lá. Eu vou lá mostrar para vocês. Não sei se vai dar tempo de pegar todo o gado na bebida lá, mas eu vi elas descendo para lá. Então, vem com nós, assiste o vídeo até o final, e assim, vamos lá dar uma olhadinha. Quer melhorar o teu gado? Então, cuida, cuida dele. O que você fornece para o seu gado tem que ser mais ou menos aquilo que você consumiria. Um capim de qualidade? Ah, mas eu não como capim. É, mas a sua vaca come um capim de qualidade. Então, forneça o melhor para o seu gado e obtenha resultado. Mas antes, eu quero dizer para você, se você quer aprender a criar gado do zero, iniciar do zero, nós temos um curso completo, aprendacriargado.quebook.vip. Eu te dou dicas de como você iniciar com a documentação da terra que você vai comprar. Eu te dou dicas sobre cercas, sobre reservatórios de água, sobre corredor na propriedade. Enfim, é um curso completo. Aí você fala, ah, não, eu já sei criar gado. É, mas se você quer aprimorar, quer melhorar aquilo que você já faz na sua propriedade, então nós também temos dicas importantes que farão com que você melhore suas nuvilhas, que você melhore seus bezerros, que você melhore suas vacas e assim você vai produzir qualidade no seu gado. Então vem com nós, criar gado. Aprenda a criar gado com o Gilson Oliveira. Eu estou aqui trabalhando dia a dia e melhorando o meu plantel para que eu possa estar sempre subindo e progredindo. Andar a andar. Uma escada não se sobe do décimo para o décimo primeiro, mas sim de um, dois, três, quatro. Então eu quero que você tenha sucesso naquilo que você faz e naquilo que você ama. Então bora, cuida! Vamos aprender a criar gado, menino! Só um detalhezinho também. O gado bebe aqui? Sim, eles bebem aqui. Vejam aí que tem as pegadas delas aqui. Algumas mais preguiçosas ou aquelas que estão com muita sede e não querem sair do rebanho para ir para onde tem uma outra água de mais qualidade. Elas bebem aqui mesmo. Mas o que vai fazer diferença no organismo delas é uma água de qualidade. Pode ter certeza. Inclusive, pessoal, uma água dessa... Quero aqui também... Olha a farra desses meninos aí. Agora aí é um desculpamento de verdade. Sim, aí um detalhe. Como é água que vem do pasto onde o gado caga lá, às vezes morre um bicho, desce as bactérias aqui para dentro da água e a água é parada, isso daqui pode gerar caganeira nos bezerros para ser mais específico. É curso, curso negro. Pode até matar bezerro. Águas assim, se você não tem outro meio, tudo bem. Mas se você pode melhorar a qualidade da água do seu gado, faça isso e você vai ter mais rendimento. Você vai evitar doença na sua vacada, evitar doença nos seus bezerros. E assim, sucessivamente, você vai ter mais produtividade. Agora bora lá olhar o gado, ligeirinho, de pressinha, não tem? Se não, elas saem de lá. É bem provável, pessoal, que quando elas escutarem a minha voz, elas vão berrar e provavelmente vão sair lá do mato onde é o bebedor da água melhor que eu falei para vocês. Estou eu aqui, Carolina, minha égua no controle, e assim nós estamos indo olhar essas lindas meninas a quem amo e louvo a Deus por esse presente que ele tem me dado. Essas daí, com certeza, elas já beberam a água. Mas vamos lá para perto para ver se a gente ainda consegue pegar algumas delas lá no mato, no bebedor, ok? Então o gado está aí, pasto seco, está vendo? Então mesmo que o pasto esteja seco e você tenha uma água de qualidade, isso vai fazer uma diferença tremenda para que o gado se mantenha bem. A vaca até que está com escoro corporal razoável, né? Essas mais magras é porque elas estão com o bezerro no pé, os bezerros mamando, né? Aí isso faz com que o escoro corporal delas tenha um certo declínio mesmo, né? Olha que vaca diferente, homi! Ô, vaca diferente, homi! Aí, está vendo? É ali o bebedor. Vamos chegar para perto lá. Eu não sei se eu vou conseguir pegar algumas delas bebendo a água, mas a gente olha a água e vê lá onde elas... Onde é o bebedor delas, né? Então, água de qualidade para o seu gado. Isso faz uma diferença tremenda. Olha a bezerrada aí, ó! Ô, bezerro bom! Olha! Ô, bezerro rai encherido! Ô, toro! Olha esse outro! A vaca cobriu ele. O que dá para ver? Espera aí, meu oito! Não, aqui é meio assim. Olha lá, ó! Olha! Vamos errar a enxuta, sadia, né? Então, bora! Vai, minha cinco! Vai para lá, vai! Manejo, pessoal! Trate bem seu gado! Trate bem seu gado e tenha resultado! Manejo é fundamental para você ter bons resultados, viu? Sai tudo de lá! Mas vamos lá olhar a água! Aí, pessoal! Mostra que elas estavam aqui é que a água está um pouco flameada, né? Olha a marca dos cascos delas aqui, ó! E aí está a água! Ah, mas essa água também está meia suja e tal! Sim! Elas estiveram aqui, né? Mas é uma água corrente, ó! Dá uma olhada! Ó! Então, é uma água que tem qualidade! É uma água que vem de Minas lá de Simão aqui a uns 150, 200 metros aí você pode falar pô, mas aí não está protegido! Sim! Aqui nesse lugar que é onde é o bebedor do gado, né? Desce aqui para baixo também, ó! Ainda desce ali para baixo, ó! Onde tem umas poças maiores e tal mas a qualidade é fundamental! Isso daqui é uma água que inclusive eu consumo lá na minha casa! E ali está ela! Carolina! Minha égua! Ô, menino! E aqui as feras! Então, é uma água que ela vem através de gravidade lá de uma mina lá em cima mesmo, no pé eu cerquei lá bem direitinho, sabe? Deixa eu virar a câmera aqui! Então, eu cerquei a mina, né? Vou ver se eu chego lá perto para poder vocês darem uma olhada lá é o quanto é importante, né? Vocês veem aqui o gado fica pisando, pisando aí isso vai amolecendo a terra e quando é no tempo das chuvas como a terra vai estar solta aí a água vem a enxurrada vem e gera um assoreamento incrível! Não faz muito tempo que eu cerquei ali faz uns seis meses oito meses, né? É um projeto que eu tinha muita vontade de fazer mas isso gerava um custo e assim eu fui me programando comprando a madeira depois comprei o arame e aí hoje graças a Deus está cercado e eu acredito que logo logo a gente vai estar acolhendo o resultado ou seja o lugar onde eu cerquei vai estar vai estar se recuperando, né? Porque a natureza ela ela responde ao quando você ajuda ela então a natureza a natureza te ajuda e você ajuda ela você ajudando ela ela devolve para você já tem um pouquinho mais de vegetação eu vou entrar ali para poder vocês verem como é que está como é que está ficando, né? Muita folha caindo enfim mas olha o pisoteio do gado já não tem mais olha olha lá aqui é a cerca que eu fiz eu mesmo fiz inclusive tem um vídeo aí no YouTube o arame está bem esticado é que está bom eu coloquei longe as lascas vou mandar outra porque como não tem capim do outro lado então não tem porquê o gado querer ir passar para lá, né? mas até que ficou razoável sim estou sempre falando aí detalhe por detalhe, né? eu geralmente uso 5 centímetros para fazer a cabeça das lascas aqui, ó aqui está com 10 por quê? porque como está dentro do mato isso daqui vai apodrecer um pouco e aí vai proteger mais o primeiro furo de cima não é isso? então é isso, pessoal água de qualidade para o seu gado é de suma importância faz uma diferença tremenda eu não estou aqui querendo impor uma situação eu estou querendo compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido e aquilo que eu também tenho obtido sucesso essa é a realidade ao redor da minha casa eu tenho alguns bebedores com manilhas de cimento e eu distribuo essa água para umas nuvilhas que eu trato melhor que eu trato ali com um proteinadinho e eu vejo que isso faz uma diferença, né? então é isso o gado veio bebeu água agora vai subir pastando e assim o resultado vem então muito obrigado por vocês assistirem os vídeos sim, quero dizer para vocês também dá uma olhada no YouTube aí você que gosta de dicas, né? e o nome do canal é DK na Pecuária é um rapaz que começou a assistir os nossos vídeos aqui gostou e acreditou aí começou a trabalhar com gado devagarinho e aí pensou vou abrir um canal no YouTube também para poder incentivar as pessoas então vai lá e dá uma força para o menino DK na Pecuária ele a gente tem um contato muito bom aí estamos aí conversando e tal interagindo aí eu quero dividir esse momento aí vai lá e ajuda o menino DK na Pecuária segue ele e bora compartilhar conhecimento aquilo que nós estamos cheios devemos derramar então se você sabe de alguma coisa que pode melhorar a vida de alguém faça isso e Deus vai te abençoar mais e mais show muito obrigado por assistirem muito obrigado por fazerem parte da minha vida e assim estarem ajudando a esse projeto que é a gente está mostrando que nós podemos que nós conseguimos e que se Deus nos deu a oportunidade de amanhecermos é um presente e todo presente que a gente ganha a gente tem que valorizar e a gente tem que agradecer eu falo o dia todo não tem? eu posso ir herdado então bora cuida meninos amém